E aí e sabe que líquido é esse aqui olhando assim você faz ideia do que pode ser a água do radiador sim água do radiador estamos nessa fiat estrada olha a quantidade de sujeira e dentro da mangueira e olha só é impressionante que eles é impressionante radiador vai ser trocado mangueira serão trocadas e nesse caso aqui até o motor a gente removeu para trocar selo e e fazer uma lavagem interna nele é uma fiat Strada Adventure belice é que é o net né usada em usada em fazendo de trabalho hard work hard work beleza Guilherme então vamos lá tá aqui tá tá a revisão a revisão dela aqui olha o reservatório a voz seguinte ficou interessado em saber uma revisão de uma a estrada de vento de brutal e mais detalhes você vem comigo após a vinheta senhores e senhores saudações aqui que nos fala o netão e o mig vamos começar agora você vai onde você vai onde você vai onde você vai onde você vai você olha aqui ó o buracão aqui do lado em fica sem folia hein vai sempre aqui aqui quem vos fala o netão e o big e vamos começar agora mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes que lá se a tem um rapazinho aqui querendo fazer folia vocês estão vendo ele quer me derrubar depois ele fala que não é ele é ele e o Luciano falou que é você mesmo hein ele falou Luciano faz para a senhora lá no vidrão foi o mig em e não foi eu foi ele falou que foi o mig mas não foi eu foi dedé foi o mig não foi dedé e eles como vocês viram ali nessa introdução do vídeo Fiat Strada fazendo revisão brutal mas vamos lá que o que vocês querem ver é a caminhonete certamente que sim muito bem muito bem depois dessa tentativa de folia do mig a gente mostra para vocês a caminhonete então tá aqui guerreiros Fiat Adventure olha só ela está com 96.700 2012 olha o tamanho da Oeste dela pelo tamanho da Oeste vocês já viram e aí vocês já viram que o sistema de arrefecimento como é que tava certo ela estava ali onde está nesse box aqui onde está o sapageiro e a gente fez aquela lavagem do cofre do motor ali certo deixa eu mostrar para vocês a parte de baixo aqui vou mostrar como é que ficou e aí guerreiros é o seguinte a gente vai trocar o radiador tiramos o motor fora trocar selo vamos fazer uma vedação no motor que tá com bastante vazamento na suspensão vamos fazer completa ali vocês vão ver que já tem peças fazendo então já começou aqui a famosa a desbulhada já está feita ao câmbio também será trocado esse câmbio aqui ele encavalou duas marchas guerreiros e aí a relação custo-benefício para uma revisão câmbio desse é bem mais caro que trocar o outro câmbio então vai ser trocado colocado o câmbio semi novo nela radiador novo olha só tá vendo e ele tá muito é muito contaminado e todo o reservador de alumínio tem aquele prazo de validade olha como está a sujeira aí dentro e as mangueiras vocês viram como que estava as mangueiras olha lá olha a sujeira lá aqui dentro é impressionante né e aqui guerreiros e olha só o cofre do motor feito protocolo águia nem faz o seguinte acompanha agora um clipe para você ver como é que esse cofre do motor chegou nesse estado aí de beleza e limpeza e aí e vou resumir com duas palavras para bem viram em guerreiros o clipe que eu fiz da lavagem ali tem um outro lado que nós falamos assim a parte que eu gosto é da lavagem eu gosto da parte da lavagem então vocês virem dando aquele talento ali no corpo do motor preparando tudo então que eles teremos uma revisão brutal e que esse estrada aqui brutal vai ser trocado até o câmbio até o campo vai ter que trocar nesse veículo aqui beleza e eu não mostrei o óleo do clube né rapaz ver como é que tava esse óleo do óleo do câmbio eu vou ver se ainda tem óleo do câmbio não mas já tirou óleo já show de bola guerrilhos então é isso aí de qualquer maneira vocês vão acompanhar o serviço o motor foi removido já mostrei aqui né seguir a lavagem aí do cofre o motor removido é o câmbio removido a a o motor tá ali na na sala de de justiça e enquanto isso na sala de justiça aqui ó já começamos o serviço no motor de revitalização guerreiros que estão vendo aqui aqui desmontou tudo lavou troca de juntas no chão trocar selos dá uma lavada no motor descarboniza ele fazendo descarbonização geral aí coloca esse plano aqui para proteger a parte de móvel do motor né os comandos aí que já foram bem limpinho ó descarbonizados tá vendo e isso vai seguindo aqui no serviço do motor olha só o talento na tampa é nova essa tampa ou só talento só talento guerreiros fala a verdade não é o serviço nota 10 vou resumir em uma palavra vou resumir em uma palavra nota 10 e como disse mais que o pesamento não é mesmo só polio também tá aqui prontinho para voltar para o veículo de risó tá vendo tudo revitalizado descarbonizado feita a vedação aqui show de bola guerreiros então é isso aí aí filho de dona chalete então vamos lá gostaram desse servição aí então como falei para vocês guerreiros nós temos é cliente certo por isso protocolo águia ele é oferecido para que o o cliente tem a melhor experiência a não tem isso que é carro assim carrasado veículo que pega para revisão conosco aqui é esse serviço o top gun é muito bem guerreiros estamos aqui no processo de de revitalização do motor da estradinha é a de venturi né sensacional nem só protocolo águia sendo aplicado aqui as partes foram desmontadas pintadas lavadas não estou para proteger para não tá sujeira dentro né que aqui já é a parte da entranha do motor está em procedimento mas eu quero mostrar para vocês o motivo de tirar o motor fora para fazer um serviço como este olha aqui o que tem dentro do bloco do do motor olha lá e olha lá e olha lá Olha isso Tá vendo E o cheiro então E o cheiro Então gente se montou Vai trocar os tiros aqui E vamos lavar Aqui vai fechar o motor A parte De lubrificação Isolar tudo Depois esguicho aqui Em todas as saídas Coloca aqui Coloca aqui Tal libera o retorno Enfim Faz um serviço Aí De O máximo que a gente puder Tirar daí de dentro E depois Antes de botar um radiador novo A gente vai fazer a troca Lá com a bomba de água ligada Com o radiador velho ainda Pra depois a gente colocar o novo Pra essa sujeira não entrar no novo Beleza? Aí depois que fizer uma troca A gente tira o radiador que estiver lá E coloca o novo no lugar Show de bola? É isso aí Muito bem guerreiros Motor da estradinha 1.8 Pronto Revitalização do motor Pronto Feito a troca do jogo de juntas Certo? Tudo lavado Higienizado E claro Tenho certeza Que vocês querem ver A sujeira que tinha aqui Olha lá E eles metemos a mangueira Aqui ó Que eu não tava na hora Aqui O pessoal contou pra mim Aqui ó Meteram a mangueira Aqui e saiu Saiu sujeira aqui Seu terra Mas saiu E ficou Pronto Agora guerreiros A gente vai fazer o que? Mesmo depois dessa intervenção mecânica Olha aqui a mão mais Mostra lá Vai mostrando aí Mesmo aquela intervenção mecânica De jogar essa sujeira pra fora Aqui ó Com a mangueira O migui viu né Foi um monte de terra né É aqui É assim Ele pegou Uma Assim Um negócio Assim Mais fata Daí ficou saindo a sujeira Você viu né Viu guerreiros O migui viu Então Saiu um monte Mas um monte Aqui Bom Vocês viram aquela Aquela Crack que tava aqui Então foi tudo pra fora agora Então tá aí É Mas não foi com a mangueira Foi com a espátula É Foi com a espátula Com a mangueira Mas foi Com várias ferramentas Então tá aí Guerreiros Motor FPT 1.8 Como vocês viram aqui no bloco 1.8 Descarbonizado Trocado o jogo de junta Tudo prontinho Aqui tá isolado Pra Pra proteger aqui né Que vamos fazer Colocar os coletores E tudo Tirou fora Tá vendo guerreiros E aí como eu tava falando Pra vocês ali ó Lavou as galerias de água Tá vendo ó Vamos fazer o que agora Guerreiros Vamos colocar no lugar Vamos lavar o radiador velho Que tá lá Colocar no lugar Colocar água Fazer uma De uma limpeza com o radiador Com o radiador velho Jogar essa água fora E depois Vamos botar o radiador novo Com aditivo Bardal Beleza guerreiros? Beleza Mas guerreiros Olha só Parece novo Mas não é Foi pintado Bem top né Topzira Show de bola Chique show guerreiros Então aí ó Revitalização e revisão brutal Uma estradinha 1.8 de Venturi Olha só Olha aí guerreiros Revisão brutal De uma estradinha né Show de bola Olha que top Motor no lugar Coxinha novo Que eu achei aqui é novo né Messias Novinho né O tesouro ali Da correia É novo ou você pintou? Qual? O tesouro da correia Não Esse aqui foi pintado Pintado né Ei Messias Tá vendo como é que é bom Falar a verdade O Migi falou já Olha esse aqui foi pintado E você confirmou né Pintado Muito bem Não vai ter O lançamento do cliente ali Não o tesouro Ele não vai se queimar Não vai se entregar Não Pelo amor de Deus Os coxinhas Todos os três Os coxinhas sim Você colocou o novo né Dá pra ver Olha que as letrinhas Brancas ali É do câmbio O dato terminou Beleza Colocou ali ó Procamos o câmbio Certo Colocar óleo novo No câmbio Na direção Fazer Aí vamos abastecer Geral Freio Tudo Certo O motor vocês viram aí Passou pelo protocolo Águia Suspensão já tá Com jeito aqui Olha o tanto de peça No chão Olha o tanto de peça De alguém Olha isso Olha que peça Dessa estradinha Isso que é Uma revisão brutal Olha aqui Olha os coxinhas aí Olha ali Olha ali Campana Impressionante Claro né Escapamento vai tocar também Escapamento também Isso que é revisão brutal Hein guerreiros Então escapamento Vamos colocar novo Reservatório Claro Vamos colocar novo Vocês viram no começo do vídeo Olha a sujeira Que tava aqui Secou na bateria Aqui tá vendo O óxido De ferro Aqui ó Beleza Então vamos Feito de ar Será lavado Aquele protocolo Águia Nessa estradinha Revisão mais Que brutal Beleza Na revisão brutal Da estradinha Vamos remover O tanque Guerreiros Vamos dar um talento No tanque dela Olha aí Remoção do tanque Dá uma olhada No combustível Que vai ser do filtro Olha aqui Ó Tá vendo a cor aí Ó Ó Ó sujeira Ó lá sujeira do filtro No combustível Sai do filtro Então esse combustível Aí tá Bem contaminado Então vamos Vamos tirar o tanque fora Pra dar uma lavada No tanque também Guerreiros Beleza Ó o motor no lugar Aí Decididamente Ficou top Ficou top Muito bom E eu esqueci de falar Eu falo motor FPT Mas esse aqui é o motor E-Torque Tá 1.8 E-Torque Guerreiros E-Torque 1.8 Que é o mais conhecido FPT é a marca Fiat Power Train Que faz inclusive Motor até pra caminhão Foi um monte de motor Vários motor Mas é o E-Torque Beleza Muito bem Guerreiros Olha aí Remoção do tanque Olha só Rapaz Olha Aí Guerreiros Você já sabe Como é que faz A limpeza Primeiro A limpeza Externa Depois a gente Abre lá Os módulos De combustível Lava por dentro E deixa secando E volta Pro lugar Tranquilo Daqui a pouco A gente vai tirar Fora ali Guerreiros Olha como é Que o tanque Saiu Certo Vocês presta Bastante atenção Aqui Como o tanque Saiu do veículo Daqui a pouco A gente vai desmontar Pra ver Com essa mãozinha Aqui Vamos desmontar Aqui pra ver Vocês vão Vamos olhar Como é que está Por dentro Tudo Beleza Guerreiros É isso aí Nota 10 Eis o tanque Aqui Após o protocolo Arne Guerreiros Olha Olha a cor Que era o tanque Olha como é Que ficou Agora Está ali O modo Da bomba De combustível E agora Estamos Num dilema Guerreiros O tanque Tem muito combustível Mas olha O fundo Mostra ali Mexe lá Pra nós Tentar mostrar E eles Pestem atenção Lá no fundo A chave de fenda Olha Levantando A nata Lá embaixo Olha lá Olha lá Parou Mexe Parou Olha lá Consegue ver Lá no fundo Tipo Um Assoreamento Que teve ali Que está soltando Mexe de novo Mexe mais Olha lá Parou Olha lá Então Está com sujeira O tanque Sim Certo Eu estou Olhando aqui O módulo Aqui Até que não está Muito sujo Ah aqui Não está muito sujo Olha o sujeiro Aqui Olha ela Aqui Não está muito Mas está sujo Essa peneirinha Aqui Como tem Para vender Ela Eu vou ver Se tem Da DS Vamos colocar Uma nova Aqui Está vendo Aqui Olha o sujeiro Vem aqui Olha lá Não está sujo Mas está na revisão Vamos lá Limpar Esse combustível Vamos tentar Coar ele Beleza Então vamos trocar Isso aqui E vamos Vamos Aqui Eu não vou fazer Com o tanque Mas olha Já deu a diferença Deu a diferença Tanque limpo Lavado por dentro Por fora E trocado Reparo Olha só Que interessante Olha a sujeira Que estava aí Olha só Olha a peneirinha Velha Nessa aqui No caso É a velha Certo E claro Muita alegria Olha só A DS A DS Mandou o fitzinho Completo Aqui Da estradinha Então a gente Foi e colocou Show de bola Fitzinho completo Da estradinha Sensacional Sensacional E aqui Na Na estradinha Olha Olha Dá uma olhada Essa piscina Glória Olha a glória É muita glória Olha lá Duas ali Na gaveta Aqui dentro Aqui Eu vou Como é não fazer Serviço Guerreiros Velha Deus Guerreiros Pera aí Messias Pera aí Eu vou mostrar Agora o negocinho Aí Rapidinho Deixa eu mostrar Aqui Um detalhe Durante o vídeo Esse Esse Cilindro Estava vazando Estava Enferrujado Era o velho Aí colocou O novo Tá Colocou O novo Do um dado É Messias Palavra do Messias Olha aí Olha ele aí Como eu falei A gente tinha mostrado Ali o protocolo Mas não tinha chegado A peça ainda Ele chegou De marca boa Tá Aí tá aqui Então pronto Beleza Pode fechar Então quer dizer A estradinha Tá aí Seguimos Garrados Na orinha Dela Suspensão pronta Vamos agora Montar tudo A gente trocar Água E finalizar O serviço Beleza É isso aí Muito bem Senhoras e senhores E aqui na revisão Da estrada Fazendo a troca Do fluido De freio Olha aqui Nossa máquina De sangrar freio Olha que beleza Aí ó Sensacional E quem tá pilotando Quem? Quem? Ele mesmo Uma palma Dando multidões Olha lá Tem um botãozinho No dedo ali Ele aperta aqui E aí Sangra lá Como é que é? É Aperta aqui E aí Sai lá E liga a máquina Lá Tá ligado lá Já né Tá Olha lá Vai sair no guia Quando vê que você não saiu mais Lá mais Ó Sai só o fluido aí Tá vendo aí Aí você vai E fecha Sem desligar a máquina Aí Fechou Sem desligar Né vizinha Aí sim Guia e guerreiros Ó A sangradora ali Aí já faz sozinho aqui Beleza Olha a troca total De fluido aí Da estradinha Vamos lá Muito bem Senhoras e senhores Olha aí A revisão brutal Dessa estradinha preta Guerreiros Olha aqui Faróis Arteb Conseguimos Faróis Arteb Pra ela Agora olha O tamanho Desse farol Maior que o pneu Olha aí Beleza Guerreiros Olha isso aqui Farol novinho Arteb Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Farol Arteb Guerreiros E a frente A gente desmontou ela Tá vendo A gente desmontou A frente da caminhonete Aí vamos fazer o seguinte Já vamos aproveitar aqui E vamos dar uma lavada Por baixo Desses apliques aqui Ó Vamos lavar aqui Tudo isso aqui embaixo Aqui ó Aqui a frente Lavar aqui Lavar tudo isso aqui Ó Lavar tudo A gente colocar o farol Aqui depois Beleza Guerreiros Vamos fazer um Um protocolo Ag aqui ó Na frente Dois farol novos Arteb Se você conseguir achar Peças de iluminação Pro seu veículo Caminhonete Arteb Pode colocar E outra Guerreiros É Made in Brasil Eu já falei pra vocês Vamos Ó Made in Brasil Excelente marca Beleza Arteb Patrocina o canal Aí Arteb Fala pra Arteb Patrocina aí Arteb Patrocina aí No canal Olha lá Olhando tudo Coluag Ó Tão de olho 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos valorizar a indústria brasileira. Sempre. O empresário, o industrial, que mantém uma fábrica no Brasil, cara, com preços competitivos e qualidade... Nível original como a R-Deb, a gente tem que tirar o chapéu, hein? Porque a concorrência é desleal. O mercado... Esse mercado com peça... Que a grande maioria... Que a grande maioria... mais... E... No preço competitivo... Mais o preço competitivo, dada a qualidade do artigo, a gente tem que ajudar. Faça sua parte, indústria brasileira. Arteb, DS... Quem mais? Ah, mas é a companhia global Ah, a Artebia Eu não tenho certeza, a DS é brasileira, né Enfim, você entende o que eu estou falando Ajude a indústria brasileira Ajude a indústria brasileira mesmo que seja Marca global, se for marca nacional Mais importante Ainda ajudar, se for marca global tem que ajudar Manter emprego, renda e tudo Beleza, indústria brasileira Nota 10, né Vocês viram a baba de águia, né, estamos fazendo a baba de águia Nos plásticos aqui para entregar o veículo Show de bola, hein Muito bem Senhoras e senhores Temos aí a estrada Preta, após uma Revisão brutal, revisão brutal Com elementos de revitalização Vocês acompanharam Revisão no motor Revisão, troca do câmbio Suspensão, freio Plásticos, faróis Radiador, condensador Uma jornada Hein, guerreiros, uma jornada Olha a campana, aquele detalhe da campana preta Olha lá como é que fica o style Tá vendo? Olha lá Campana preta Campana preta Certo? O estepe ali Também foi pintado Olha só que style Passamos no plástico aqui Revitalizadores dos plásticos Do veículo Show de bola Show de bola, né, mig? Show de bola Olha aí, guerreiros Do interior da estrada Olha aqui, ó A alavanca do freio de mão, ó Ó Olha Olha isso Ó O perito mig Vê se ficou bom Que essa alavanca do freio de mão O perito mig Ficou boa? Ó O que você acha? Ficou boa? Ficou boa Olha lá Olha aí Esse aí, ó Muito bem Aquele talento nos plásticos aqui Que, guerreiros Revitalização dos plásticos internos Show de bola, né? E na dianteira aqui Olha só E na dianteira Os faróis novos Da Artemis Olha Que style Que ficou essa Na dianteira, guerreiros Olha aí Sensacional, né? Sensacional Vou resumir Duas paradas Parabéns Tá vendo? Olha só Olha aí Então a caminheta Agora está pronta A guerreira Fizendo uma lavagem Por baixo dela Detalhada Aqui embaixo Olha só Olha só Como eu disse pra vocês É uma revisão brutal Com componente de revitalização Beleza? Nota 10, né? Acho que vocês querem ver o motor, né? Após o final desta epopeia, não é isso? Deixa eu abrir Você vai conseguir abrir o capô com a mão só? Vamos ver Vamos ver se eu consigo abrir o capô com a mão só? Aqui Vocês pensam que não, que é isso? Dá um trabalho o capô com a mão só? Tenta você aí, pra você ver Olha lá Sensacional, né? Sensacional Sensacional, guerreiros Netão, esse módulo tá sujo Netão Claro, esse módulo aí A gente botou um plástico em cima, né? Certo? Não vai molhar o módulo Que não que está com o módulo Beleza? Reservatório novo Radiador novo Olha aqui, serviço Top Gun É, Top Gun Muito bem Muito bem Eu vou botar o meme do avião Fala assim então Serviço Top Gun Serviço Top Gun Muito bem, senhoras e senhores Desta maneira Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido Dessa vez você não disse nada, né? Dessa vez você não falou que não ia derrubar Não foi pegadinho, né? Vamos levar Não, é Agora eu quero ver ele me derrubar, guerreiros Vou deixar ele aí dentro Quero ver ele me derrubar agora Só você me puxar pra dentro ali Você viu aí, agora? Não, eu sabia que você ia fazer isso Viu? Você vai ficar preso aí Não, vai ficar aí, preso aí Por favor, eu não vou te derrubar Vamos, vamos Vamos Você vai ficar aqui do meu lado Vem, vamos encerrar aqui Vai ficar legal esse encerramento aqui Vem Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Olha que legal Aqui, ó Viu, hein? Aí, ó Quer me levar pra dentro do carro aí, ó Quase que a gente põe lá Vamos já, então? Gostou desse vídeo aí? Manda um like nesse vídeo aí Manda um like Um like Vamos lá Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Que fatiqueza Com esse bebê É só firmeza Olha aí E aquele abraço E aquele abraço